Olá, turma do Educar em Casa. Meu nome é Vinícius Farias de Oliveira e hoje eu vou falar do nono ano, aula 1 de História. Tudo jóia? Vou lá, hein? Bom, nós hoje vamos falar de República Velha, República da Espada, República da Oligarca ou Café com Leite, principalmente sobre os temas de encilhamento, a Constituição Republicana de 1891, certo? E a principal atividade econômica, o café, certo? Então vamos lá. Bom, o que é a República da Espada? É o período que compreende de 1889 a 1894. Vocês lembram lá, nas aulas passadas, o Brasil, quando ficou independente, se tornou um império, certo? Os grupos que formaram esse império não estavam satisfeitos e declararam a República, certo? Quem são esses grupos? Eram os militares, certo? Que nós vemos aqui representados por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? E as oligarquias de café, certo? Vocês sabem o que é a oligarquia? Vamos pesquisar o que é a oligarquia. A oligarquia são pequenos grupos que se unem, têm pensamentos em comuns e têm grande poder econômico, certo? Então, o que é que aconteceu? Quando a República foi declarada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? Faziam parte, junto com o pessoal do café, que eu já falei, as oligarquias do café, certo? E declararam que Deodoro da Fonseca seria o primeiro presidente que seria responsável por fazer, implementar as mudanças, certo? Entre as constituições do império e a nova constituição da República, certo? Todo mundo lembra o que é constituição, né? Carta magna do Estado, todas as leis estão lá, certo? Então, para começar um novo sistema de governo, era necessário que se fizesse uma nova constituição, certo? O Deodoro da Fonseca nomeou seu ministério, né? Constituído principalmente de Rui Barbosa como ministro da Fazenda e Benjamin Constante como ministro da Guerra, certo? A Família Real foi expulsa do Brasil, certo? E as províncias, as antigas províncias foram transformadas em estados federativos, certo? Sempre que vocês verem essas palavrinhas, vamos buscar o que significa, o que é federalismo, certo? Vamos lá. É, separação entre Estado e Igreja, que tem outra palavrinha aí, que é Estado laico, certo? Naturalização de estrangeiros, certo? Escolha da bandeira republicana e elaboração de uma nova constituição que eu já falei, tá bom? Vamos continuar aqui falando agora sobre o encilhamento, certo? O que é encilhamento? Vocês lembram que eu falei antes que o ministro da Fazenda foi Rui Barbosa? Olha só, o Rui Barbosa implementou uma política econômica que é chamada de encilhamento. E as principais características dessa política econômica era o aumento da circulação de moedas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele liberou os bancos para emitir dinheiro, certo? Os bancos passaram a ter esse poder de emitir dinheiro. Entretanto, é bom lembrar que quem garante o dinheiro emitido é o ouro que o país pertence ou os bens que o país pertence. E lá na frente a gente vai ver que isso não deu legal. Por quê? Porque o Brasil não tinha lastro. Ele não tinha como garantir esse papel moeda que tinha sido emitido, certo? Vamos falar agora sobre a Constituição Republicana de 1891, certo? Que é a segunda Constituição do Brasil, ok? Então vamos lá. As principais medidas que foram estabelecidas lá, certo? Primeiro, o governo passou a ser uma república federalista, certo? Ou seja, deixou de ser um império e passou a ser dividida em Estado com o governo central, certo? A eleição de presidente deveria, já desde o início, ter passado a ser por voto direto. Mas nós vamos ver que alguns presidentes não foram eleitos por voto direto lá na frente, certo? O mandato seria de quatro anos, certo? E os primeiros quatro anos, obviamente, seria eleito por uma Assembleia Constituinte, tá bom? O que é Assembleia Constituinte? O grupo que fez a Constituição elegeria esse primeiro presidente, tá bom? O direito de voto passou a ser a partir dos 21 anos, mas tinha uma galera que não podia votar. Quem é essa galera? As mulheres, os analfabetos, os praças militares que não tinham oficialato, certo? Nenhuma dessa turma podia votar, o que quer dizer que o grupo que votava e que decidia era um grupo muito pequeno, certo? Perto do restrito do Estado, certo? Os Estados receberam maior autonomia, seriam eleitos governadores para administrar cada Estado desse, certo? E poderiam executar sua própria política e, inclusive, pedir empréstimos no exterior. Vamos lá, outra coisa importante que aconteceu, o Estado passou a ser laico, já falamos disso lá atrás, né? E o que é Estado laico? Significa que, apesar de a gente ter uma religião no país que era predominante, ela não era mais considerada uma religião oficial, ou seja, ela não fazia mais parte do Estado. O Estado e a religião estavam formalmente separados, certo? Havia agora uma liberdade para que você formasse reuniões, certo? A imprensa também tinha, foi dada a liberdade e o direito ao habeas corpus. Outra palavrinha aqui que a gente tem que saber o que significa. O que é habeas corpus? Habeas corpus é uma garantia, um direito que o cidadão tem de não ser preso por qualquer coisa. Ele tem o direito de responder antes de ser processado e de ser provado a sua culpa em liberdade. Tá bom? Então, vamos lá. Os poderes passaram a ser divididos em três poderes, que é o que caracteriza a república, que é executivo, legislativo e judiciário. Vocês sabem o que cada poder desse faz? Cada poder desse tem uma função muito importante na sociedade, certo? As instituições de voto passaram a ser abertas. O que o brasileiro já fazia mesmo e desde essa época apelidou de voto de cabresto. Por que voto de cabresto? Quando você vai votar, hoje em dia, a pessoa não sabe em quem você está votando. Mas nessa época aqui, quando você ia votar, a pessoa via em quem você estava votando. Você declarava. O que é que isso quer dizer? Que seu patrão ou a pessoa que pagava seu salário de alguma forma sabia em quem você ia votar, entendeu? Se você não votasse no candidato dele, o que é que você acha que ele fazia com você? Então, cabresto, porque você era direcionado a votar em quem o grupo dominante quisesse. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês entenderam tudo o que eu falei, galera? Então, vamos lá. Quais foram os presidentes militares da República da Espada? Por que vocês acham que chamava a República da Espada? Vamos lá? Primeiro vamos responder aí. Vamos pensando aí, hein? Quem foram os presidentes militares? Quais foram os presidentes militares da República da Espada? E aí, pensaram? Tic-tac, tic-tac. E aí, galera? Já sabem? Vamos lá? Já foram os Marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nenhum dos dois foram eleitos, viu, galera? Ó, vocês lembram que lá na Constituição dizia que tinha que ser por voto direto? Mas nosso amigo Deodoro da Fonseca, já está dito lá, foi eleito pela Assembleia Constituinte. Na realidade, foi indicado pelos oligárquicos, como a gente falou, né? E Floriano Peixoto deveria ter feito uma eleição antes de tomar posse, mas também não fez. Ele se autoproclamou presidente, foi homologado a presidência dele e acabou. Tá bom? Não houve voto direto também para Floriano Peixoto, viu? E aí, vamos falar um pouco de Rui Barbosa? O que foi ensilhamento e o que é que tem, Rui Barbosa, a ver com isso? Ah, esqueci de lembrar vocês aqui. República da Espada é porque foram militares que foram presidentes, tá bom? Então a espada está ligada ao fato de que eles eram militares, eles eram ligados ao Exército, tá bom, galera? Então vamos lá. O que foi ensilhamento? Quem é nosso amigo Rui Barbosa? Sabe o que eu e Rui Barbosa temos em comum? Nós somos baianos, só isso, viu? Porque ele era muito inteligente. O que foi ensilhamento, galera? Então vamos lá. Vamos lá, tic-tac o ensilhamento. E aí, responderam, lembraram, Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Vamos lá. Então tá certo. Nosso amigo Rui Barbosa estava lá sem fazer nada, o camarada falou, resolve o problema econômico aqui. Aí bota Rui Barbosa lá. O que é que Rui Barbosa pensou em fazer? Bom, vou botar dinheiro no mercado, todo mundo vai ter dinheiro, vai ficar todo mundo feliz, a economia vai embora. Funcionou? Não funcionou, galera. O que é que aconteceu? Por que o Brasil estava com problemas econômicos? O Brasil declarou a liberdade dos escravos, mas não estava pronto para isso. Então, as cidades super incharam, certo? Os escravos não tinham uma política social para dar emprego para eles e aí o Brasil foi para Boca Rota, certo? Boca Rota, ó, ficou sem dindim. Então, resultado. O Rui Barbosa foi chamado para resolver o problema. E o que é que ele fez? Liberou os bancos para emitir. Lembram lá que a gente já falou disso? Papel moeda, galera. Resultado, aumentou a moeda em circulação, não tinha lastro e a situação só se agravou. O dinheiro passou a não valer nada, todo mundo tinha dinheiro, quer dizer, os produtos passaram a ter um valor absurdo. Não adiantava você ter muito dinheiro, que é o que a gente chama de inflação. Muito dinheiro sem lastro, tá bom, galera? Então, vamos lembrar aí, está aí a resposta para vocês darem uma olhadinha, deem a resposta de vocês, comparem e estudem mais o que é encilhamento. Por quê? Por que tinha esse nome, encilhamento? Vocês sabem o que é encilhamento? Então, outra palavrinha que a gente tem que saber o que é, tá bom? Encilhar é o que se faz com o cavalo, tá? E aí agora vocês descobrem o resto. Agora a segunda pergunta, a terceira pergunta. A Constituição de 1891 foi qual Constituição? E aí, foi a quinta, sexta, sétima? Olha só, vamos pensar direito. Vocês lembram? A gente só tinha tido duas formas de governo. Então, ela é qual? Essa é a nossa segunda forma de governo. Ela é qual? Segunda, né? Segunda! A segunda Constituição do Brasil, que foi estabelecida como forma de governo a... Qual foi a forma de governo? A gente passou a ser o quê? Olha o relógio tocando. Lembrou? Olhou? Pesquisou? Vamos lá. Foi a República, certo? É a República Federativa Presidencialista, tá certo? Olha, cada palavrinha dessa aqui tem um significado. Vamos lembrar? República, porque três poderes, hein? E Judiciário, Executivo, Legislativo. Federativa, porque havia um Pacto Federativo, Estados e um Governo Centralizado, União. E Presidencialista, porque quem era o chefe do Executivo? Quem era o presidente? Existem outras formas de República, viu, galera? Então, vamos estudar, vamos lembrar sempre de estar lendo e pesquisando. Vamos lá. Qual era a principal atividade econômica do Brasil do período? Vamos lembrar de novo aquela palavrinha oligarquias. Então, quem eram os oligarquos da época? Era o pessoal do café, chamado os barões do café. Eles, através do poder que eles tinham econômico, defendiam seus próprios interesses, que é o que significa a palavra oligarquia, e, por causa disso, eles eram quem implementavam a política de eleição. Então, o que é que acontecia? Quando tinha eleição, eles botavam o pessoal lá olhando para ver se a turma dele estava votando em quem eles queriam. Então, quem elegia os governadores, na realidade, eram os nossos queridos barões do café. Certo? A economia continuava sendo agrária, ou seja, dependendo da agricultura, café, agricultura, monocultura, por quê? Porque era uma cultura só que dominava todas as fazendas, praticamente. Certo? Era dependendo do mercado externo. Por quê? Porque essa cultura visava vender para fora, certo? Não visava o mercado interno, visava a exportação. Certo? O Brasil exportava outros produtos também, certo? Que aqui é extrativismo, tá? Borracha, que significa dizer que não é plantado, tem uma plantinha lá que já nasceu lá, natural, que é a borracha, o mate, o fumo, certo? E importava os manufaturados, que eram os produtos industrializados. Então o Brasil exportava produtos agrícolas, certo? A produção primária, e importava produtos manufaturados e outros gêneros alimentícios que ele não conseguia produzir aqui. Certo? O café brasileiro dominou o mercado externo internacional, né? Porque nós tínhamos volume, quantidade, certo? E nossos maiores clientes eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Tá bom? Então, vamos ver aí um pouco do que eu falei, ó. Tá vendo aqui a borracha, ó. Essa planta aqui é chamada de seringa. Ela produz esse produtozinho aqui chamado latex. E esse produto é um produto de exportação do Brasil. Hoje é de importação, mas no período aí nós éramos exportadores, certo? O açúcar, que não é produzido assim, vocês lembram daquela caninha? A cana, já viram a cana, aquela redondinha? Pois é, aí gera aquele produto ali que é chamado de açúcar. Tá certo? E o cacau, certo? Que estava no período de implantação, mas é uma planta também nativa do Brasil. Tá? Na Amazônia. Uma parte da Amazônia brasileira. Tá bom? O crescimento industrial brasileiro. Então, vamos lembrar o que é que nosso amigo Rui Barbosa fez e o que é que aconteceu ainda no período do Império, né? Então, no período do Império, os escravos foram abolidos. Foi abolida a escravidão. Eles foram libertos. Isso quer dizer o quê? Que aquela mão de obra que era feita por escravos passou a ser feita por mão de obra paga. Isso quer dizer que começou a circular dinheiro, pessoas querendo comprar produtos, ok? Certo? Essas pessoas tinham que ter produtos industrializados para isso. Nosso amigo Rui Barbosa proibiu, ou para impedir que houvesse grande número de importação, ele aumentou as tarifas alfandegárias, certo? O que é que isso quer dizer? Que para você comprar produtos de fora, você passou a pagar mais caro. Isso aí incentivou alguns grupos a criarem indústrias no Brasil, ok? Mais capital, certo? Por causa da mão de obra paga, né? Ou seja, a necessidade de algumas pessoas de comprar produtos aumentando, certo? E ao mesmo tempo, se você importasse, você passava a pagar mais caro. E isso desde 1844, vamos lembrar. Certo? A partir de 1910, São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Vocês lembram? Então, antes, quem era o líder comercial do Brasil? Rio de Janeiro, certo? Só que, por causa da política do café, os barões do café eram quem tinham mais dinheiro. A partir de 1910, eles tinham mais condições de investir. Então, São Paulo passou a ter essa gama de investimento maior, passou a desenvolver mais indústrias lá. Ou seja, onde tem mais dinheiro, mais indústria. Certo? Então, apesar do Rio de Janeiro ser a capital oficial do Brasil, a capital financeira e econômica passou a ser São Paulo. Certo? A população automaticamente aumentou, certo? E São Paulo também passou a ser a maior cidade do Brasil. Investimentos estrangeiros no Brasil. Bom, com a crise produzida pelo ensinamento, vocês estão lembrados, que a gente já falou hoje, né? O fato do Brasil estar endividado, ou seja, ele já devia... Como é que ele vai pegar dinheiro, né? E ele dependia do dinheiro externo para fazer investimento. Por quê? Para você plantar, você precisa comprar sementes. Você precisa adquirir produtos. Você precisa pagar trabalhadores. Antes de você conseguir vender sua safra. Certo? Então, o que acontece? O Brasil não tinha dinheiro para fazer esse investimento, certo? Além disso, havia uma crise do cacau, certo? Os países que estavam importando não estavam importando tanto mais, certo? E sem investimentos essa crise se agravou, certo? Bom, o presidente Campos Salles conseguiu um novo empréstimo com os ingleses. Esse novo empréstimo buscava aumentar a renda dos estados, certo? Além disso, ele diminuiu os custos, certo? Do estado, cortando os gastos públicos, certo? E aumentou os antigos impostos e criou outros, certo? Com isso aí, o estado brasileiro passou a ter dinheiro, certo? Que é o que é necessário para se fazer investimentos. Tá certo? O sucessor de Campos Salles começou a fazer os investimentos na parte de estrutura. Principalmente no estado do Rio de Janeiro, certo? Melhorando portos e construindo estradas, certo? Para você exportar, você precisa de porto e precisa de estrada. Que é para levar o produtozinho até o local onde vai ser exportado, tá certo? Até o início do século XX, a maior parte do capital que o Brasil tinha era de investimento de um país só, certo? Que era a Inglaterra, certo? A partir daí, os Estados Unidos começou a ser o maior parceiro de investimentos brasileiros, tá certo? Então, os Estados Unidos passou a mandar capital para aqui, certo? Nada disso é de graça, viu, turma? Vamos lembrar, quando você empresta o dinheiro, qual é o interesse que você tem? Receber aquilo ali com os juros, certo? Então, claro, quem estava investindo tinha interesse de receber, certo? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora em relação a isso que a gente viu. Vamos lá? Então, vamos lá. Quais são os maiores consumidores de café, hein? Vocês lembram? A gente já falou. E é a turma que mandava dinheiro para aqui também, para vocês lembrarem, hein? Vamos lá? E aí? Já viram aí? Já olharam? Vamos lá? Vou... Ó, o tempo está tarrabando, hein? Vou falar. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Já sabem? Ó lá, ó. Vamos lá. É o A. Alguém sabe o que significa é o A? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América do Norte, certo? E Inglaterra, tá certo? Aqui um país americano e aqui um país europeu, tá certo? Então, vamos lá. O que se destacava no governo de Rodrigues Alves? Vamos lá? E aí? Vocês lembram? Vamos lá? A situação estava boa, todo mundo com dinheiro. Vamos lá, hein? Investimentos no saneamento do Rio de Janeiro, na instalação de postos e na construção de estradas. Então, ele, para melhorar as exportações, ele passou a investir na infraestrutura, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, na República Velha, nós vimos que a indústria começou a ter um pequeno desenvolvimento, certo? Quais foram os fatores que favoreceram esse desenvolvimento? Vamos lá? Vocês lembram? Um vem lá da época do Império, hein? Tic-tac, tic-tac. Vamos lá. E aí, lembraram? Vamos lá? A disponibilidade de capitais por causa da abolição dos escravos, certo? E a elevação das tarifas alfandegárias de 1844. Ou seja, tinha mais dinheiro, porque sem a escravidão havia mais gente trabalhando, havia mais recursos, certo? E, além disso, o dinheiro que custeava a compra desses escravos também passaram a entrar no mercado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Estão entendendo? Eu vou lá, hein? Olha lá. Vamos lá. As oligarquias regionais se comprometeram a, juntas, elegerem o que seria o governo federal. Então, os estados, os grandes grupos financeiros da época se juntaram para decidir quem seria o próximo presidente da república, certo? Esse governo que seria eleito se comprometia a não interferir ou interferir pouco, certo? Nas políticas dos estados, certo? E a contrapartida, eu já falei, certo? O que é que acontece? Os candidatos de oposição que não tinham interesse nessa política aqui eram degolados. O que quer dizer que os coronéis não apoiavam esses candidatos, certo? Automaticamente, as pessoas não votavam neles. Lembram? A gente já falou lá atrás. Os governadores, que eram chamados de... Os grandes oligarcos do café, que eram chamados de coronéis, certo? Eles detiam dinheiro e eles controlavam a eleição. Então, eles se juntavam, decidiam quem ia ser presidente, desde que essa pessoa se comprometesse a não interferir na política dos estados. Se alguém pensasse diferente, eles faziam a degola, que no caso aqui significa dizer, tiravam totalmente o apoio dessa pessoa, certo? Ou seja, aquelas pessoas que dependiam deles, iam votar no candidato deles, tá bom? E eles, por causa disso, tinham controle geral do estado, tá bom? Aí, esse controle geral do estado, chamado de política do café com leite, foi iniciada por Rodrigues Alves, certo? E era, principalmente, a união dos estados de São Paulo e Minas Gerais, tá? Política do café com leite, por quê? Porque cada um desses estados era grande produtor de ou café, no caso de São Paulo, ou leite, no caso de Minas Gerais, que tinha um grande rebanho de gado, tá? Certo? Então, vamos lá. Para as demais oligarquias, os outros grupos políticos, certo? Mesmo assim, o executivo, ou seja, o presidente e os ministros eram obrigados a cumprir os compromissos políticos que eles tinham com os governadores, ok? Então, vamos lá. A República Oligarca começa com Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, Campos Salles, sempre quatro anos, viu gente? Campos Salles, de 1898 a 1902, Rodrigues Alves, que nós falamos dele aqui agora, de 1902 a 1906, e Afonso Pena, de 1906 a 1909, tá bom? Aqui nós temos algumas referências para vocês aí buscarem mais informações, tudo mais, e espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Meu nome é Vinícius Farias, um abraço.